Eduquedu é um portal educativo onde os usuários têm acesso à informação dos cursos que procuram com apenas dois cliques. Cursos livres, carreiras universitárias, programas executivos, mestrados, pós-graduações. Hoje, contamos com mais de 120 mil programas educativos disponíveis em mais de 7.500 instituições de ensino. O objetivo do Eduquedu é possibilitar o contato entre as melhores instituições de ensino do mundo todo com milhões de estudantes. Para isso, Eduquedu solicita os dados pessoais dos alunos quando eles querem entrar em contato com um centro educativo. A consulta e os dados do aluno são enviados à instituição para que ela possa entrar em contato com o interessado e proporcionar mais informação sobre seus cursos. Em comparação aos meios tradicionais, este processo é uma maneira mais moderna, simples e efetiva de captar alunos e encher as salas de aula. As instituições de ensino que trabalham com o Eduquedu têm uma conversão média de 8% a 12%. As vantagens do modelo LIDE para as instituições são muito claras. É efetivo, mensurável e permite um investimento totalmente variável para o cliente. No Brasil, o Eduquedu é o portal educativo LIDER, com mais de 12 milhões de visitas ao ano de estudantes em busca de informação sobre ofertas de ensino. Um case de sucesso recente. Em 2010, uma universidade investiu R$ 300 mil na Eduquedu. Recebeu 10 mil consultas de alunos interessados em seus cursos e mais de 10% dos interessados se matricularam neste mesmo ano. A instituição obteve um faturamento de R$ 3,8 milhões, mais de 1.000% sobre o investimento inicial. Ágil, mensurável, efetivo são as três características que descrevem o nosso serviço. Eduquedu, um meio simples para encher as salas de aula.